Galera, a convite da Square Enix, a gente veio conferir o Dragon Quest III HD 2D Remake que tá sendo lançado essa semana. Então se tu é fã de RPG, principalmente de JRPG, e tá querendo saber se esse game aqui ficou bom, se liga aqui nesse vídeo. Porque a ideia é que eu comentar com vocês o que eu achei do jogo e compartilhar um pouco a minha experiência jogando esse remake. Então bora lá! O Dragon Quest III foi lançado originalmente lá em 1988 pro Nintendinho, que foi o principal console que eu jogava quando eu era criança. Inclusive alguns dos meus games favoritos são justamente do Nintendinho, né? Como o Super Mario Bros. 3 ali, por exemplo. Mas revisitando o Dragon Quest III original há um tempo, é que eu vi como o game tá bastante datado atualmente, tanto em termos gráficos como trilha sonora e jogabilidade. O game chegou a ter um remake lá nos anos 90, que saiu pra Super Nintendo e outros consoles, mas até aquele remake continuava muito datado. E direto eu vi o pessoal aqui no canal comentando sobre a dificuldade de jogar atualmente esse tipo de jogo com mecânicas e visuais lá dos anos 80. E aí foi pensando justamente nisso que a Square resolveu lançar o Dragon Quest III HD 2D Remake pra apresentar esse que é um dos maiores clássicos dos JRPGs agora pra um público novo. E também pra trazer essa experiência renovada pra galera que já é fã do game e da franquia Dragon Quest em geral. Agora pra falar desse novo Dragon Quest, a gente tem que começar falando, claro, dos gráficos do game, que é o que enche os olhos quando a gente vê como ficou o game agora. Bom, já começo dizendo que eu curti demais essa decisão de eles aplicarem esse visual HD 2D, que lembra bastante, inclusive, o estilo visual que eles adotaram na franquia Octopath Traveler. Inclusive, né, pra quem quiser conferir, a gente tem vídeos jogando Octopath Traveler 1 e 2 aqui no canal, analisando cada um desses games. Olha, esse estilo visual, pra mim, é a melhor forma de trazer esse tipo de game em pixel art atualmente. Porque, por um lado, né, os desenvolvedores, eles mantém esse estilo gráfico bem específico desse tipo de game, né, o JRPG ali em pixel art com câmera isométrica e tal. E, por outro lado, eles incorporam técnicas modernas com uma engine nova. Aí a gente tem essa mescla de arte ali dos personagens e cenários, né, pixelados, mas ao mesmo tempo com a paisagem bem trabalhada em HD, com efeitos de iluminação mais modernos, e esse desfoque aqui nas paisagens que eu curto demais. Sem contar os ambientes em 3D mais amplos e com mais elementos no cenário, mais objetos e detalhes também. Sério, em alguns momentos ali dá vontade de ficar circulando pelos cenários, né, só pra curtir o visual do game, que tá muito bonito mesmo. As cidades e o próprio mapa mundial estão muito interessantes, eles parecem nos convidar a explorar a cada canto. Esse visual ali dá uma pegada de game novo mesmo, né, pra mim só essa mudança gráfica já justificaria o remake desse Dragon Quest. Agora, falando um pouco sobre a narrativa do game, né, a história aqui, ela mantém aquela mesma vibe dos RPGs das antigas. Seja pro bem ou pro mal, o game ele conta com uma história anterior ao Dragon Quest 1 e 2. Aliás, um parêntese rápido aqui, né, a gente vai ter o lançamento dos remakes do 1 e do 2 em 2025, e, pra minha alegria pelo menos, né, vão ser nesse mesmo estilo HD 2D. Bom, e a história do remake do Dragon Quest 3 tem aquela simplicidade que a gente tinha dos RPGs antigos. O mundo aqui, ele tá sendo ameaçado por alguma coisa terrível, e o nosso personagem é aquele herói destinado a ser o salvador de tudo. Todas as esperanças do Kane, elas são depositadas no nosso personagem. Eu curto a história pela vibe de fantasia medieval e tal, mas esses RPGs antigos, esses JRPGs, né, eles têm a estrutura narrativa bem diferente dos RPGs mais atuais, onde a gente tem ali mil NPCs com várias personalidades distintas, várias camadas narrativas e dezenas de plot twists. Não que a história aqui do Dragon Quest 3 seja ruim, mas ela tem essa vibe mais simples. Então isso pode ser um ponto negativo ou positivo, né, dependendo do estilo de player que tá jogando. Eu mesmo costumo gostar de uma boa história ali, mais complexa, mas eu senti que nesse game o meu foco, ele fica mais na gameplay, na exploração e no combate. Então eu vou aproveitar e comentar um pouco sobre a jogabilidade do game. Bom, a gente tem algumas novidades pra facilitar a nossa vida. Por exemplo, agora a gente pode ver os objetivos do mapa, com marcadores ali que nos indicam pra onde que a gente precisa ir. Outra novidade é a possibilidade de acelerar a velocidade das lutas. O game, ele é projetado pra gente participar de muitas batalhas, né, uma atrás da outra. E como o ritmo dos games atualmente é muitas vezes mais frenético que os games de antigamente, agora os desenvolvedores colocaram essa opção pros confrontos serem mais rápidos. O que eu acho um bom recurso, ainda mais que ele é um recurso opcional. Além disso, a gente tem como ajustar o nível de dificuldade também, com aquelas três opções no estilo fácil, médio e difícil. Agora, independente disso tudo, o ritmo do game, ele continua o mesmo, né. E em alguns momentos a gente continua precisando farmar recursos, participar ali de várias e várias lutas, antes de seguir pra uma nova missão. Então, por exemplo, né, se em algum momento ali o game ele tá muito difícil, o ideal é farmar XP ou farmar Gold, né, pra gente conseguir comprar equipamentos melhores. Até porque a gente não consegue evitar as lutas no game, né. Ele tem aquele estilo de RPGs antigos de encontros aleatórios. Então, apesar dos mapas ali, tanto das regiões como das próprias masmorras ali, eles estarem muito maiores aqui nesse remake, os encontros com as criaturas, eles continuam aleatórios. O que nos força sempre é ter que ficar com equipamentos atualizados pra sobreviver a esses encontros. Eu sei que tem gente que não curte esse formato ali de caminhar 5 segundos e o game já nos puxar de novo pra um combate. Mas eu curto ainda mais que a ideia aqui é reproduzir essa vibe de um game realmente dos anos 80 ou 90. E sobre as mecânicas do game em geral, pra vocês terem uma ideia, né. Logo no começo do game a gente cria o nosso personagem, basicamente escolhendo se ele vai ser um herói ou uma heroína. E aí o game ele vai fazer algumas perguntas pra gente pra definir a nossa personalidade. E logo em seguida a gente já acorda em casa no dia em que a gente vai receber a bênção do rei, antes da nossa grande aventura. A gente basicamente se preparou a vida inteira pra esse dia. E aqui eu já faço uma crítica que é o fato do game ele não ter sido traduzido pra português brasileiro. A Square podia ter aproveitado a oportunidade pra colocar a localização PTBR pelo menos nos textos aqui do jogo, né. Ainda mais que eles aproveitaram pra adicionar, por exemplo, falas em alguns diálogos com áudio gravado. Seria um bom momento pra colocar texto no nosso idioma. Bom, aí a gente recebe a bênção lá do rei e depois segue pra cidade onde a gente precisa ir numa taverna recrutar os nossos primeiros componentes. O game ele tem esse sistema de aliados em que a gente forma a nossa parte recrutando NPCs como se fossem mercenários. Então nesse início eu recrutei aqui uma guerreira pra ser a nossa tente, coloquei também um mago e um priest. E o interessante é que dá pra gente mudar essa formação com classes diferentes pra formar estilos diferentes de games também. E uma maneira que com diferentes personalidades dá pra gente montar builds diferentes também, né. Porque essas personalidades elas alteram os atributos dos nossos companions, o poder de ataque da classe deles e por aí vai. E aí o game ele nos ensina que falando com as freiras ou indo numa igreja dá pra gente salvar o jogo. Bom, e também tem comerciantes ali espalhados pelo mundo onde a gente pode comprar equipamentos melhores pra gente e pros nossos companions e onde também dá pra gente vender os equipamentos que a gente não vai usar mais. E logo depois a gente já parte pro mapa ali enfrentar monstros e percorrer o trajeto até outra cidade. O combate do jogo, né, ele é por turnos onde a gente controla as nossas ações e as dos nossos aliados também. E o maneiro é que o mapa ele nos convida bastante pra explorar cada canto pra gente tentar encontrar equipamentos e recursos escondidos. Mas sempre lembrando, né, que isso vai fazer a gente encontrar mais monstros pelo caminho. Bom, e a história ela vai seguindo dessa maneira, né. A gente precisa normalmente de um ponto ao outro enfrentando ali monstros e às vezes a gente precisa farmar antes de seguir pra missão seguinte ou antes de conseguir enfrentar um boss ali mais forte. Ó, eu ainda planejo jogar muitas horas desse remake do Dragon Quest 3 porque eu curto esse estilo de game e eu gostei demais de como ficou o resultado do visual aqui com essa pegada HD 2D. Agora, respondendo a pergunta se vale a pena jogar ou não, eu acho que dá pra comentar pra quem eu acredito que seja esse game. Ó, se tu curte ali JRPGs, principalmente com essa vibe em pixel art, gosta ali desse sistema de combate por turnos e acha maneiro também esse formato com muito grind ali em repetição de combates e encontros aleatórios com inimigos, provavelmente tu vai curtir esse remake. Acho que ele vai agradar tanto os fãs da franquia Dragon Quest que querem revisitar o 3 agora com essa vibe repaginada ou também pra galera que quer conhecer o game ou a franquia agora num formato mais moderno e atualizado. Agora, se tu não curte combates por turnos ali, não gosta tanto de andar 5 segundos pelo mapa e logo em seguida já ser puxado pra um combate aleatório, se tu, por exemplo, não curte ali repetir centenas e centenas de vezes os combates pra ter que farmar XP e recursos e também prefere uma história mais complexa e menos simples aqui como a do Dragon Quest 3, talvez esse game não seja muito pra ti. Bom, como eu falei pra vocês, né, eu gostei demais da maneira como eles fizeram esse remake. Eu gostaria, inclusive, de ver outros RPGs de antigamente recriados nesse formato HD 2D que, olha, eu acho bonito demais. E um aspecto que eu não comentei antes, que eu curti demais também, é a maneira como eles recriaram as músicas do game agora mais orquestradas. O que eu achei uma atualização muito boa no jogo. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo aqui comentando o Dragon Quest 3 HD 2D Remake. E eu quero agradecer mais uma vez aqui a Square Enix por ter nos enviado uma cópia do jogo pra gente testar aqui com vocês. Agora eu quero saber também a opinião de vocês. Curtiram aqui esse remake? Estão animados pra jogar o game? Comentem aqui pra eu saber a opinião de vocês. Lembrem de dar um like nesse vídeo. E até a próxima!